Como é teu nome? Foste preso alguma vez? Já Quantas vezes foste preso? Quatro Quatro? Perdeu até a conta, né? Passou quanto tempo preso nessas quatro prisões que tu fez? Passei um ano e duas vezes Cada uma dessas? Uhum E não aprendeu Tá assinando? Como é que tá a tua vida? Na verdade, tô assinando Comportou mais de cinco passagens Diversos tipos de crimes Tava aqui no canal que fez uma diligência Contrei com ele novamente, já conhecido Tentou empreender fuga, mas foi capturado Pra não levar pra ver se ele tá na situação de fora Na condição de foragido Também dá uma olhada na casa dele aí pra ver se Ele porta uma arma de fogo no topo recente Se ele colabora com alguma informação preciosa Que ele sabe muita coisa Só que ele tá aí entorpecido Visivelmente drogado E tá resistindo Se você já checaram aqui no local Onde o endereço, onde o vagabundo mora Foi feito uma avaliação mais profunda Dentro dos antecedentes dele No histórico foi constatado Ele está na posição de foragido Agora será recolhido, apresentado E o campeão de externo penal No histórico foi constatado E o ombro dos antecedentes do Cicleta E o ombro dos antecedentes do Cicleta E o cicleta Obrigado.